Bom pessoal, estou fazendo esse vídeo para dizer que nós acabamos de chegar aqui ao Monumento aos Heróis do Genipapa em Campo Maior. Eu estou muito feliz porque depois de muitos anos nós vamos ter a oportunidade de adentrar o parque, de ver as suas dependências, de rever todo o acervo que existe no Monumento aos Heróis do Genipapa aqui na cidade de Campo Maior. Pedrina, está animada aí com a visita? Muito, andei aqui há alguns anos, 2001, trouxe meus alunos aqui para conhecer o parque junto com o professor Mesquita, uma aula de história e agora vou voltar, porque só vem nesses momentos. Então vamos lá, então vamos lá. Bom, nós viemos de Altos, eu e a professora Pedrina, para fazer uma visita breve ao Monumento aos Heróis do Genipapa. Nós chegamos aqui no Monumento e nos deparamos com a informação de que está interditado por conta da pandemia do coronavírus. É evidente que não seria uma visita com a aglomeração, seríamos apenas nós dois para fazer algumas fotos no cemitério dos combatentes, dos heróis do Genipapa. Bem ali, você pode ver a placa ali, olha. Secretaria de Cultura, Estado de Piauí. Na época era a Secretaria também. de turismo, porque esse monumento, ele foi inaugurado em 1984, do primeiro governo do deputado Alberto Silva. Então você vê aí, em lugares mais interessantes, já passou por algumas reformas depois disso. Por exemplo, essa parte frontal, aqui, ela já foi realizada no governo do Wellington Dias. E tem uma placa ali, dizendo sobre a interdição. Nós recebemos há poucos instantes um guarda, que é o vigilante aqui, que está tirando férias. Ele não quis falar exatamente por causa disso, porque ele é apenas o ferista, mas ele nos disse que o espaço está interditado, portanto, não se pode visitar nesse período. E além da interdição, a gente observa também que tem muita sujeira acumulada, muito mato, muitas folhas secas, pelo menos nessa área frontal, sem que a gente adentre as dependências do espaço. Música 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 Infelizmente, está trancado, interditado, mas só duas pessoas, de nada a ver, né? Estão abrindo tudo, abrindo tudo, cinema, shoppings, por que não abre um negócio desse? É uma vez ou outra que vem um... Cultural, né? Cultural e amplo espaço, amplo, aberto. Eu acho um pouco desnecessário. Isso aí é uma economia que eles estão fazendo com a manutenção do parque. Porque, olha... E tem manutenção? Eu acho que não. Olha só como é que está essa situação aí. Se a gente entrar, se depara com mais coisa. Folha seca pelo chão, mato tomando de conta. Isso aqui é o monumento aos heróis do Genipapa. A interdição está ali, o aviso da interdição, né? Interditado por conta do coronavírus, de acordo com o decreto estadual 18.864, de 13 de março de 2020, do governo do estado. Bom, com a interdição do parque, aliás, do monumento aos heróis do Genipapa, as pessoas vieram no dia de finados acender velas e aí termina provocando danos à estrutura. Observe bem aqui a quantidade de velas que foram acesas. Essas velas é uma tradição que se repete desde 1825, portanto, há quase 200 anos. Olha só, aí eles sempre ascendem lá dentro, no cemitério aos heróis. Porque tem lá um cemitério que foi construído pelo tenente Simplício José da Silva, exatamente em 1824, quando ele cessou as buscas aos corpos dos combatentes. Havia muitos mortos, todos que estavam à flor da terra foram sepultados pelo tenente Simplício. As pessoas até hoje vêm acender velas aos heróis do Genipapa. Os cemitérios tudo abertos e aqui no monumento, no cemitério aqui do monumento dos heróis do Genipapa, fechado. Se os outros cemitérios no monumento da zona urbana estavam tudo aberto, porque é aqui fechado. Aí as pessoas vêm e acendem aqui no lugar próximo aqui dessa estrutura aqui, aí começa a seumar, começa a sujar. Sim, mas você perguntou... Interditar significa não limpar, não cuidar, porque não é porque teve interditar, tem que deixar desse jeito, né, também essa imundícia aqui. Acho que essa interdição aí tem outros fins, tem outras finalidades. Não para o povo não visitar por causa do coronavírus, mas por outro motivo. Esse aqui é um dos espaços públicos mais interessantes que nós temos no estado do Piauí, porque conta muito sobre a nossa história, a história da nossa independência, a história de luta do povo piauiense. Muito embora tenha sido uma independência feita com a ajuda de mercenários pernambucanos, baianos, cearenses, mas sobremaneira, houve a luta dos líderes dessa revolução. Foi a revolução da independência na província do Piauí, no distante ano de 1823, que durou até o final daquele ano, com a libertação definitiva do nosso espaço, da nossa província em relação à corte portuguesa. E hoje está aí a situação de interdição por conta da pandemia do coronavírus. É um espaço que é muito visitado por estudantes, por professores, por acadêmicos das universidades, do estado do Piauí e de outros estados. Existem trabalhos sobre a independência do Piauí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, eu digo outros estados e também regiões, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, muitos lugares do Brasil, cantando e decantando os feitos dos grandes heróis cujos corpos repousam neste espaço. Nós percorremos 50 quilômetros entre autos e o Monumento aos Heróis do Genipapo. Chegamos aqui e nos deparamos com essa situação, nos resta apenas lamentar, mas fazer também o nosso protesto, pelo péssimo estado de conservação. Porque interditar não significa, como questionou a professora Pedrina, não limpar. Ele podia estar interditado, mas também podia estar limpinho, podia estar sendo conservado. O custo para a conservação posterior deve ser muito maior. Pessoal, lamentavelmente, está aí, o parque fechado e sujo. Pronto. Pois é, pessoal, acabamos. Vocês viram aí a situação, né? Toda aquela empolgação no início, a gente... É verdade. Não deu. Não deu, né, Pedrina? Eu, infelizmente, fiquei muito triste e decepcionada, porque a situação não faz sentido, né? Porque a gente já foi liberado muita coisa para a gente. E o parque desse não ser liberado, o local desse não ser liberado. Até o cinema já está abrindo tudo, shopping, shopping, restaurantes, boates, tudo aberto. E um local desse de visitação, uma vez ou outra, que as pessoas vêm, quando vêm, dá... Negócio cultural. Cultural. Realmente, isso me deixou muito triste. Mas não faltará oportunidade. Em outro momento, voltaremos ao parque, aliás, ao monumento do Genipapo, aos heróis do Genipapo, aqui na cidade grandiosa de Campo Maior, Piauí, Brasil. A professora Pedrina esqueceu de falar que... Aliás, ela esqueceu, não. Esqueceu de colocar no vídeo, na gravação. Mas ela falou depois, e eu estou mostrando aqui. Que as praias estão funcionando. Como é que se justifica um parque, um monumento como esse, estar fechado? Isso aí é a demonstração do a pouco apreço que o governo do PT tem pela cultura do Estado. O Fábio Novo não é tão cultural quanto ele mostra ser. Porque os espaços culturais do Estado estão todos nessas condições. Vamos ver como é que estão os demais que estão sob a égide, sob o comando do governo do Estado. Quer dizer, as praias abertas, né, Pedrina? Praias abertas e o monumento aos heróis do Genipapo fechado. Não tem sentido. Não tem sentido.